Fala nerdizada, beleza? Eu sou o Caio e pessoal, por hoje aqui no canal, a evolução do Mercúrio, o velocista da Marvel Com todas as suas aparições em filmes e animações até hoje Bom meus amigos, o Kiki Silver, o mais conhecido aqui no Brasil como Mercúrio Apareceu pela primeira vez no desenho Marvel Super Hero de 1966 Só que esse desenho tem tanto tempo, cara, que eu não consegui achar o episódio em que ele aparece e trazer aqui pra vocês Infelizmente eu só consegui achar outros episódios, mas eu consegui também trazer essas fotos aqui pra vocês Seguindo a sua segunda aparição, foi no famoso desenho que eu já mencionei aqui pra vocês algumas vezes no canal X-Men, a série animada de 1992, onde ele apareceu já fazendo parte da Irmandade de Mutantes E no ano 2000, ele volta a aparecer novamente na série X-Men Evolution que com certeza você conhece E nessa animação, ele também já fazia parte da Irmandade de Mutantes que era comandada pela Mística Ele também apareceu no filme X-Men Origins Wolverine lá de 2009 Onde ele foi preso pelo projeto Arma X e tava se debatendo, tentando fugir em alta velocidade Só que tava preso e não tava conseguindo E no mesmo ano, em 2009, ele aparece trabalhando pro Magneto na animação Super Hero Squad Show Só que depois ele vira aliado, amigo dos Vingadores E ele também apareceu em 2011 na animação Wolverine X-Men E eu já até mencionei essa animação aqui pra vocês E nessa animação, ele também fazia parte da Irmandade de Mutantes e era filho do Magneto Seguindo em 2014, ele retorna pro cinema Só que nessa vez, na cena pós-créditos de Capitão América Soldado Invernal E no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido lá de 2014, ele também volta a aparecer Só que sendo interpretado por um outro ator que, na minha opinião, ficou bem melhor Deixe aqui nos comentários qual Mercúrio é melhor Esse Mercúrio dos X-Men ou esse Mercúrio dos Vingadores? Bom, nesse filme dos X-Men, ele ajuda o Wolverine a mudar o passado e assim salvar o mundo E também tem aquela famosa cena pica das galáxias dele correndo naquela cozinha E bum, que peitinho, peitinho, pulso É E no mesmo ano, 2014, ele aparece pela primeira vez em um comercial Divulgando uma marca de um hambúrguer No ano seguinte, em 2015, ele retorna no filme Vingadores A Era de Ultron Só que nesse filme, ele acaba morrendo Pois é, até hoje eu tô tentando entender como que um velocista como Mercúrio tomou um tiro, mano Em 2016, o Mercúrio volta a aparecer, só que dessa vez em dois comerciais O primeiro é o da internet britânica Sky, onde ele brinca com os raios laser do Ciclope e faz uma bagunça na sala O que nós precisamos é um pouco de velocidade E já o segundo é um comercial da Energy Drink, aonde ele zoa ele próprio O remanescente do tempo dele próprio, ou então é um clone dele, não sei E agora a sua última aparição, até o momento, é no filme X-Men Apocalipse de 2016, ano passado Aonde ele aparece ajudando a derrotar o Apocalipse, o vilão Apocalipse E também naquela cena da explosão na mansão Xavier, aonde ele salva todos os mutantes ao som de Sweet Bands Sweet dreams are made of... E lembrando que o Mercúrio retorna no filme X-Men Apocalipse de 2016, ano passado Ano que vem, 2018, no filme X-Men Fênix Negra E possivelmente também vai retornar no filme Vingadores Guerra Infinita Parte 1 Talvez no Parte 2, eu não sei Por enquanto é só o humor, mano, não tem nada confirmado ainda Mas eu fiz um vídeo explicando sobre isso E você pode conferir esse vídeo no card aqui em cima, beleza? Tamo junto, é isso aí meus amigos Conto com vocês aqui amanhã no canal Assista esses dois vídeos que eu fiz que tá muito da hora É isso aí, até amanhã e fui! Can you feel, can you feel mine? Can you feel mine? Can you feel mine? Legenda por Sônia Ruberti